Acabei de sair da minha terapia e vou começar esse vlog assim, ó, com a máscara aqui, caminhando e indo almoçar. Hoje eu vou almoçar shake. No verão, gente, shake é a melhor coisa, porque é leve, doce e delicioso. E, enfim, voltei da terapia. Tô super feliz, cara, o processo terapêutico é muito top. Tipo, a minha psicóloga, ela tá me acompanhando, acho que já vai fazer dois anos, eu acho. E é nítido ver minha evolução, assim, sabe? Ui, bicho. E eu acho que isso é muito importante, acho que todo mundo deveria fazer. Primeiro, por autoconhecimento. E segundo, pra aprender a resolver os problemas da vida. Porque a vida é assim, né, gente? A problema traz de problema. Será que o som vai tá ruim? Enfim, hoje eu quero levar vocês pra... vou ter um dia de trabalho. Então é isso. Bom, gente, a Gabi, minha amiga, que vocês já viram em outros vlogs, porém, agora ela está em outra função. Agora, ela é quem não me deixa ficar mais gorda do que eu deveria estar, por conta dos shakes maravilhosos, incríveis, deliciosos. Olha só a variedade, gente, nesse menu. E as fotos? Não, olha, vou deixar o Insta aqui. Vocês podem lá seguir, porque é uma delícia total mesmo, plenitude. Olha só isso aqui. Gente, é muito, muito, muito gostoso. E hoje eu vim aqui tomar meu shake, já tô aqui com meu chá. E tô esperando minha amiga Tati, que vem tomar o shake comigo. E a pessoa tá o quê? Tá com medo, porque hoje vai na Nutri. Depois vamos trabalhar na Anabella, que eu vou mostrar pra vocês. Olha quem chegou pra alegrar o meu almoço. Meu date de hoje. Você tinha um pouco desagonhado? Pois é. Vamos tomar shake-ins. Gente, vim pra casa correndo. Fiz uma maquiagem correndo, tá vendo que eu ando correndo, tô correndo. Porque agora eu tenho uma consulta com a Nutri. Enfim, bora lá. E bora lá. Cheguei aqui na próxima parada, é a casa de Bela Sante. Já me sinto em casa aqui, né? Minha casa e sua casa. Minha casa e sua casa. A Bela ainda está despida, então não vou mostrá-la por enquanto. Mas eu acabei de chegar na Nutri. E a Bela até perguntou, meu, que cara de desanimado que aconteceu. Gente, engordei. Ela passou pra mim, fez as medidas, pesou certinho. Conversamos bastante. Adaptamos a dieta, porque assim, eu não consegui me encontrar na dieta que a gente tinha feito. Porque eu não consegui encaixar na minha rotina. Mas agora a gente mudou bastante coisa, né? A Mari mudou. Então eu acredito que agora vai ser muito mais fácil e muito melhor pra eu conseguir seguir a dieta. Então, segunda, eu quero ir no mercado, comprar algumas coisinhas. Que ela passou bem prático, bem rápido, assim. Porque é difícil encaixar uma dieta numa vida que não tem muita rotina. Então, basicamente, a partir da primeira dieta, a gente viu que não se encaixava e mudamos. Então mudou bastante coisa. Tô animada. Quero ver se eu capricho mais dessa vez. É difícil pra mim, principalmente porque, gente, eu amo comer. Amo comer besteira. Tenho parceiros aí que são ótimos comigo. Mas também é uma questão. Ela não é restritiva a dieta, mas também pra cuidar das porções. Pra comer um pouquinho menos. Então o que eu gosto bastante nela é isso, assim. Ela adaptou realmente a minha rotina. A minha necessidade. E também não deixou de eu comer as coisinhas que eu gosto. Mas sim, diminuímos aí a quantidade. Então, já tô com o copão da água aqui e tô bem empolgada. Acho que agora vai ser bem melhor. E agora vamos começar os jobs desse dia com Dona Belazidade. Olha só, Mamãe Noel. O Papai Noel. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. O Papai Noel. E a Renna. O filhinho Noel. Ele é um presentinho. Ele é uma roupinha dele de presente. E o Bela Sante vai gravar um vídeo, um vlog, arrumando o cantinho aqui para o Natal. E será minha câmera girl. Eu mesma. E minha editora. Yay! Ai, gente. Olha ali. Mostra isso. Nossa roupa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É um presente. 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 Eu sou muito feliz. Para vocês, tudo certinho por aí. Olha essa família natalina. Mamãe Noel, Papai Noel. E nosso presentinho, gente. Ele está de roupinha. Vídeo gravado com sucesso. Agora eu sempre trago aqui o meu computador. E já vou para a parte da edição. Porque daí já fica pronto o vídeo. Bela Sante está ali. Refrescando-se. Que calor, meu Deus. Não, eles estavam gravando com aquela toquinha do Papai Noel. O Jesus estava tenso, né? Viu o que é para um vídeo ficar top? Então, ó. Depois vocês vão ver esse vídeo lá no canal da Bela. E agora eu vou editar. Agora a minha chefe vai alimentar essa funcionária. Agora chefe de cozinha também, tá? Tem que ir muitas qualidades em uma. Não, e é assim, né? A gente vem e a gente vai comer. Só que daí o que ela vai fazer? Vai já gravar a receita. E o doce, ela já vai fazer uma publicidade. Aqui é assim. Aqui. A gente cria conteúdo. Ai, potinho de limão. Ai, que delícia. Então é assim, aqui tudo vira... Conteúdo. Conteúdo, é. Conteúdo. Aham, o docinho também, depois abrir. Ah, esse vídeo doce. Não, mas eu vou comer essa segunda. Aham. O que que eu ia fazer? Solta os cachorros, os bichos, tudo. Se eu tivesse uma mesa aqui agora, eu passava por embaixo da mesa. Esse bate é muito bom e saudável, tá? Então, é isso, gente. Doce do Bela Sante na cozinha. Você poder fazer o quê? Comer. Comer depois de feito. Inclusive, esse domingo que eu vim almoçar aqui, eu vou levar o Bela Sante na cozinha com creme de milho. Uhul! O frango com creme de milho é uma receita sensacional da Bela. E essa aqui agora é... Bom, muito bom. Se eu me engano, é um espetáculo. Jobs concluídos com sucesso. Barriga cheia. Barriga cheia. E agora o que que a gente vai fazer? Tadam! Vamos assistir filme de Natal, porque aqui o clima está, Natalí. Então vamos assistir o filme de Natal, porque a gente merece. Assisti o filme. Lico! Lico! Olha aqui. Tá vidrado na pipoca. Muito bom o filme, Bela Sante dormiu. Eu chorei. Agora vou levar um pouquinho. E pra variar só um pouquinho, quem esqueceu de finalizar o vlog? Eu. Mas tô aqui pra dizer que eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, esse dia de trabalho. Como eu costumo falar, cada dia é uma surpresa, não tenho muita rotina. Mas é muito gostoso levar vocês comigo. E eu espero que vocês também gostem de estar comigo nessas correrias. Então, dê seu like. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.